Para nós colecionadores, esse produto aqui é muito ruim E aí você vai entender aqui no vídeo Eu não grudei não, ó, ó, não grudei Sai, estão grudadas, ó Colecionadores de tudo o Brasil, esse é o canal de cartas, produtos de Pokémon Obrigado por estar inscrito aqui no canal Tá difícil, o YouTube tá desinscrevendo as pessoas Explode esse like, já clica no like, no joinha E olha só, galera Nós temos aqui baralho de liga E eu estou com muito medo de abrir esse produto Mas a gente vai ver a realidade Antes, fica atento que esses pacotinhos de 1999, raríssimos Eu vou abrir em breve no canal Então verifica o sininho, tá? Ver se tá tudo clicado no sininho Outra coisa, amanhã eu vou abrir essa Booster Box japonesa Então fica atento no vídeo de amanhã E vou fazer os recebidos de Curitiba amanhã junto com a Booster Box japonesa Esses meus produtos aqui de várias cores pra você proteger Produtos também, tudo no meu site, tá bom? Tudo que você vê aqui no meu canal, você consegue desconto Então tá vendo essa camiseta maravilhosa aqui do Batman Com vários símbolos do Batman Aqui com esse símbolo amarelo É da Piticas Tudo que você comprar no site da Piticas Camiseta, boné, tudo Capitão 10 Tá tudo no comentário fixado Tá o site da Piticas Vai comprar uma roupa legal, uma roupa de super herói de anime? Capitão 10 Não perca isso, tá bom? Outra coisa, quer esse produto? Vai na loja da Meruru Tá? Site também No comentário fixado Se você coloca Capitão 5 Mais Compra no Pix Mais 5% de desconto Consegue 10% de desconto em todos os produtos na Meruru Nível 3 Ou seja, se é nível 3 É que essas cartas aqui vão fazer com que a sua jogatina fique boa Tá? Mas eu vou ser bem claro com você que é jogador Que gosta do meu canal Tudo muda Tá? Tudo vai mudar Vou entrar as cartas EX em breve Então as coisas vão mudando Vai rotacionando Esse que é o probleminha Para nós colecionadores Esse produto aqui é muito ruim E aí você vai entender aqui no vídeo Você que é colecionador Cara, eu sempre quis ter a carta do 1000 Então legal Parabéns Você vai ter a carta do 1000 Porque eu não consegui tirar Mas isso daí, Capitão Não seria bom para um colecionador? Calma, já vou explicar para vocês Já vou explicar para vocês Vocês sabem que vocês são muito importantes na minha vida Então eu tenho que falar real sempre Bom, abrindo aqui A gente abre aqui Ok E temos as cartas aqui Então vamos ver como é que está a qualidade dessas cartas aqui Eu já vou explicar por que Vamos ver o básico aqui Vamos ver Corte perfeito Aqui É, ficou bom Ficou bom E veio outro um pouquinho mais tortinho aqui Aqui para você pegar Você que joga E o corte Vamos ver aqui O corte Está um pouquinho avariado aqui Mas muito Quase nada Na esquerda Como sempre Tá Então essas coisas não mudaram Ainda A esquerda A esquerda da carta Vimex Ela ainda está com probleminha Na hora do corte Isso com cartas brasileiras Vocês sabem disso Porque vocês veem os vídeos aqui Eu mostro toda hora Então isso não é uma realidade Você já vê que ela já está presa aqui E já está presa aqui Está solta aqui Está solta aqui Ensinando a jogar também Tem mais alguma coisa aqui dentro Aqui o deck O deck A gente vai ver o que tem Uma Ah não Vai só veio um Ah não Veio dois O de dano e tal Esse tipo de material A gente já viu em vários outros Não é o melhor do mundo Mas a gente já viu em vários outros produtos E agora vem o mais importante Aqui para nossos colecionadores E aí é complicado Deixa eu tentar abrir por dentro Eu vou tentar abrir por aqui Para não dar ruim E aqui ó E esse é o problema Aqui já está meio tortinho Ela está vindo por aqui ó Está vendo? Então é complicado É bem complicadinho aqui As coisas não estão muito fáceis Então é nessa hora aqui Você tem que tomar muito cuidado Eu vou tentar abrir daqui ó Rasgar aqui Para abrir por trás Aqui Está vendo? Por trás ó Para não dar ruim Está vendo? Ó Então vou abrir por trás Aqui Ótimo Consegui Então com calma Eu vou tirar do Genesect Ok Não dá Não dá porque está preso ainda E eu já senti que está torto aqui Então vamos lá Isso é bem ruim Então eu não vou fazer isso Então eu vou abrir assim Aqui Aí Assim Aí Aí Soltei as duas Ótimo Duas já soltei Deixei pelo canto Complicado esse produto aqui Se o pessoal for correr para cortar Aí consegui Deixa eu abrir por trás Aqui Aí pode danificar E eu vou explicar para vocês Que aqui Quase vai Pronto Tira por aqui Delicadeza Pronto Elas estão meio que grudadas Até Ó Ó Ó Estão meio que grudadas Ó Estão grudadas Tá Não estou brincando Aqui ó Não grudei não Ó Ó Não grudei Sai Estão grudadas Ó Ó Estou até fazendo força Bom O que que acontece Vamos ver como é que ficaram as cartas Desgrudei Hum Era o que eu imaginava Ó Ó Aconteceu com a carta Esse é o pior produto Para um colecionador E não é só por causa desse ponto Tá Olha só Qualidade máxima para você Tá torto Tá vendo aqui Entortou Agora você quer vender essa carta Quer vender por quanto Tá torto Já era Ó Ó Ó aqui Torta também Aqui tá vendo esse torto Ó Tá torto por quê Ó Aqui mais para vocês entenderem Ó Deixa eu focar Perfeito Ó Tá vendo ó Dá a caída pra cá Reto cai Tá Aqui ó Pra cima Pra vocês entenderem Ó Ó Reto Sobe Quer ver Ó Ó O que aconteceu O Dani ficou aqui Por causa dessa dobradiça aqui Tá vendo dobrado Dá pra ver Coloca nos comentários Coloca nos comentários Se você tá vendo tudo isso Tá Então Você tem a frente da carta legal Não Não tem Ó Aqui ó Arregaçando Arregaçado aqui ó Melhor pra você ver Torto Então Então as cartas Elas vieram Ó Essa aqui tá grudada Certo Perceba Deixa eu focar Ó Tá grudada Ó Mais uma vez Ó Torta aqui também Machucada aqui também Mais um problema Pra um colecionador Pra tirar essa Vimex Ela tava na faixa de 200 reais Porque era muito difícil Você conseguir tirar A Vimex Da coleção Tá Era muito difícil Você tirar essa daqui Então ela tava valendo Numa faixa Mais ou menos 200 reais Tá Então É Era muito difícil De conseguir Ter essa carta Isso era muito bom Então você valoriza a carta Agora que foram feitas Várias cópias Hoje Vai custar de 20 reais Pra baixo Uma carta dessas Triste Né No caso dessas daqui Também Eu nem tinha conseguido Essas daqui Era bem mais valiosa Essa daqui Eu não tinha conseguido ela Caiu o preço também Delas Por quê? Porque tem várias cópias No mercado Eu conversei com a Copag Mais com o pessoal Do marketing Sobre As Latas Que a gente vai fazer Vídeo aqui Das novas latas E eu Falei dos problemas Das latas O problema Dos meus inscritos De vocês Da minha comunidade Aqui no canal Porque nós somos Uma comunidade gigantesca Aqui no canal E De cartas de Pokémon Colecionadores Então somos uma gigantesca Comunidade E eu passei pra eles Porque eu já fiz vários vídeos Dos problemas Que a carta vem na lata E passei pra eles Então vamos ver Se teve mudança Nessas latas de Rissui Ou ainda vem com problema A gente vai ver aqui no canal É que ainda Eu acho que ainda Não caiu a ficha E eu vou explicar pra vocês O Brasil Ele gira muito Em torno Dos regionais E da jogatina Então normalmente Quando se lança Um produto É aquela coisa Poxa A criança não vai se importar Porque a garotada Consome muito Então a criança Não vai se importar Com a qualidade Das cartas Então vamos vender O produto E vai sair E vai vender Isso é real Antes do meu canal Existir Esse é o ponto Porque depois que o meu canal Existiu Tudo mudou Porque a garotada Vai assistindo E vai ficando crítica E ela sabe agora Que perde o valor Antigamente a garotada Tinha carta por isso Antigamente a garotada Pensava que uma carta Era top Por conta dos 180 de vida Ah é 190 Então ela é mais top Não É por causa do personagem É por causa da raridade O valor aumenta Não por causa disso Então graças a que Os vídeos que eu faço Praticamente diariamente Graças a você Que dá o like Que passa pros seus amigos Graças a você Que fala Porque eu conheço Uma garotada Que ajuda Os próprios amigos Na escola Você que é adulto Meu inscrito adulto E adolescente Você já tá ligado Ó isso não pode acontecer Ó Ela viu torta Amassada Sabe Isso não pode acontecer Bom E é uma tristeza É uma tristeza Porque assim E outra Você fala assim Pô mas por que você tá reclamando Se eu não reclamar Quem vai reclamar Conta pra mim Quem vai reclamar Ah mas Se você reclamar Você não vai se dar bem Com as grandes empresas É eu vou fazer o que O que eu vou fazer Se você critica Você pode melhorar Então eu tô pensando Ó dois dióxidos Opa Dois dióxidos Aqui legal Dióxidos pra minha coleção Então É Vem a outra ball Pra você que quer jogar Ou passe de batalha VIP Que deve ser uma apelação Não sei se você é jogador Comenta aí Cramorizador Comenta aí se você é jogador Se você acha que Esse baralho é topzera total Consegui essa Grazão no inscrito Ordem da chefia Sempre é bom né Energia Golpo fusão E é isso Tem as energias aqui Psíquicas Então é isso O que você acha Qual a sua sinceridade Comenta aí Tá Comenta aí E tudo no comentário fixado Roupas Tudo Produtos da Peticas Capitão 10 10% de desconto Em tudo que você for comprar No site Tá no comentário fixado Esse produto Entre outros produtos Meruru 10% de desconto Usa o Capitão 5 Mas paga no Pix Então assim Tudo que eu falar aqui É desconto pra vocês Tá bom Até no meu site Tem desconto Se você paga no Pix Então um beijo No coração de vocês Amanhã Vamos Fazer isso Eu tô um pouco triste Vocês viram o meu vídeo De todos os produtos Eu tô um pouco triste Eu tô muito triste Na verdade Tô bem decepcionado Na verdade Porque Mas vamos lá Alegria 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 né Vocês viram que Quando eu peguei o produto Naquele meu vídeo anterior Eu pensei Ai galera Eu gosto muito de vocês Gente E as vezes Eu fico pensando Eu faço os vídeos Eu posso me prejudicar Também As vezes posso prejudicar Tendo que tá comigo Mas existe uma coisa Você fala a verdade Ou tudo é feliz E o mundo de fantasia Tem que falar a verdade Por isso que eu falo Por isso que eu falo Pra você estudar Pra você trabalhar Pra você ficar de olho Em tudo Um beijo No coração de vocês Quem com Deus Se você ver amanhã Mas amanhã vai ser diversão Amanhã Por esse produto aqui Tá chegando Tá chegando Ah Ainda não é certo Mas o mega encontro De colecionadores Do Brasil Vai acontecer Então gente Até mais